A equipe do blog do Bruno Lira visitou o canteiro de obras da rodovia que liga o centro da cidade de Cabaceiras, no Cariri, com o distrito da Ribeira. O governo do estado está trabalhando em ritmo acelerado com a construção da pavimentação asfáltica, ligando a zona urbana com o distrito. São 14 quilômetros de extensão e aproximadamente 14 milhões de reais investidos. Legenda Adriana Zanotto